Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo, e manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos a caixa mais cara da Valve dentro do CSGO. Eu acho que a caixa mais cara não é mais a caixa Bravo, e sim a caixa de armas do CSGO, se eu não me engano esse é o nome, que vem a AK-47K, que pode vir Blue Gem. Então é essa caixa que a gente vai abrir, ou é a Bravo, a gente vai ver qual que é a mais cara. Mas vamos ver agora, eu tenho R$674 aqui, vamos ver qual que é a caixa mais cara. A caixa, opa, escrevi errado, caixa. Ó, a caixa mais cara é a Bravo. Nossa, mas por centavos, por centavos, então a gente vai na Bravo. É, dá para a gente abrir as duas mais caras. Dá para a gente abrir, tipo, a Bravo e a outra, tá ligado? Porque elas estão muito semelhantes ao preço, então, tipo, é praticamente o mesmo valor, mano. Coisa de R$0,50 mais cara uma que a outra, então vamos tacar-lhe pau, mano. Só se vive uma vez, vamos que vamos. A gente vai abrir, então, hoje aqui com vocês essas quatro caixas, mano. Loucura-hada, certeza. Ó, mais uma. Vamos lá. Vai ficar quatro, dois, dois, ó. Dois, dois. Ai, papi, que hoje o bagulho vai ser louco. Se vier a Fire Serpent, eu fico maluco. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo DRUM, CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar no CSGO.net e abrir caixas como o Menino Saulo, é só você entrar no link que está na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza meu cupom promocional SAULLO para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULLO para ganhar 35% de bônus e participar do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 TigerTool no valor de R$ 2.900. Vale muito a pena participar. Para participar é só utilizar o cupom SAULLO e mandar print no formulário que está na descrição. Lembrando que o cupom SAULLO é ilimitado, você consegue utilizar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar o sorteio mensal. E não só esse sorteio mensal, como todos os sorteios mensais que vão ter aqui no canal. R$ 1.500 aqui no CSGO.net. A gente vai fazer uma loucura aqui, mano. A gente vai... Ih, a Bravo não dá para abrir e nem a Weapon Case. Nenhuma das duas que a gente vai abrir dentro da Valve tem aqui hoje. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Vamos ver se dá para abrir caixa de faca. Eu acho que não vai dar porque já está de madrugada. Opa, deu! Conseguimos abrir cinco caixas de faca, mano. Vamos ver o que vai vir para nós. Não deu muito bom. Mesmo. Dá para a gente abrir mais quatro caixas. Pode ser para dar bom, rapaziada. Cruze os dedos. Ai, não deu bom mesmo. E, mano, dá para a gente fazer a loucura. Que é o contrato com nove facas, mil dólares. Vai. Uh! Tá. Mil dólares virou uma talon fade, pelo menos. Conseguimos no CSGO.net uma talon fade hoje, então. Tá ok. Agora, vamos aqui para dentro do CSGO. Que não estamos para brincadeira, não. Vamos começar abrindo. A gente vai abrir uma bravo, uma de armas. Uma bravo, uma de armas. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Puh. Primeira já deu ruim, mano. Para eu ver quanto que vale. Ela vale R$16,00. Agora, vamos uma desacaxa de armas do CSGO. Que pode vir a AK-47 aquecimento de aço, mano. Vamos ver quanto que custa uma, tipo, Factory New StatTrek. R$2.400,00, mano. Agora, imagina se vem Factory New StatTrek Blue Jam. Ó, para vocês verem como que é muito difícil vir um Blue Jam, mano. Ó, essa aqui não é Blue Jam. Vamos na mais cara. Custa R$7,50. Vamos ver se ela é Blue Jam. Não é Blue Jam, porém, vem com três foils. Você é louco por um foil? Ó, tem várias. Tem essa daqui também, ó. Pouco usada. R$1.500,00. Mas vamos ver se ela é Blue Jam. Não é Blue Jam. Tá vendo como que é difícil marcar Blue Jam? Tomara que o Saulinho ganhe. Bora. Três. Dois. Um. Vai. Nossa, vocês viram a AK? Vocês viram a AK ali no finalzinho, mano? Tá, veio uma USP Água Escura. Minimal Year. Ela vale exatamente R$187,00. Profite. Profitamos, profitamos, profitamos. Cruzei uns dedos, rapaziada. Vamos ver quanto que tá custando a Fire Serpent. Mano, a Fire Serpent, se ela vier StatTrek Factory New, ela vale tipo papo de R$30.000,00. É absurdo. É absurdo. Vai. 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 Não vale muita grana essa daqui, não, mano. R$67,00. E, por último, mas não menos importante... 3, 2, 1, vai. Nossa, a Alpe, vocês viram passando. Nossa, a AK também. Tá, né? Mano, a gente ainda tem R$25,00. Aliás, dá pra abrir... Dá pra abrir uma caixa da T fragmentada. Imagina se vem uma faca, uma caixa, uma faca, mano. Eu abri já as duas caixas mais caras do CSGO, da Valve. Vou abrir uma T fragmentada, porque vai aqui. É, essa Alga é bonita, pelo menos. Ó, só pra quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou sortear todas essas skins que eu ganhei no vídeo de hoje aí nos comentários, inclusive essa USP de R$180,00. Só vou falar aqui no final do vídeo, porque pra quem estiver assistindo, só até o final, né? Quem quiser participar do sorteio dessas 5 skins, que foram as 4 caixas mais caras e mais a T fragmentada, se você quiser ganhar essas 5 skins, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e o seu trade link do lado. Faça um comentário produtivo, um comentário sugerindo novos vídeos, coisas do tipo, que eu vou presentear, não vai nem ser sorteio, vai ser presente. Eu vou escolher o comentário e vou mandar uma dessas skins. Lembrando que essa daqui vale uma grana também, vale R$60,00, essa daqui vale R$40,00, essa daqui vale R$190,00 e essa daqui vale R$20,00, se não me engano, né? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, por favor, deixa o like, compartilha com os amigos, é, sei lá, o Saulinho tá gastando muito dinheiro aqui e não tá dando certo. Bom, eu vou indo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Obrigado.